Música Música Cuidado, cuidado, é por você que eu tenho na água, filha Filma, filma, filma Filma, filma Filma, filma Filma, filma Ô, bichão Ô, bichão Ô, bichão Eita Não machucou, tadinho, ainda bem Não Vamos falar de novo Ah, ela vai longe agora Agora vai ficar aqui quieta Eu nadava aqui da minha direita